No tag de volta e temos informações aí galera sobre jogadores que podem estar vindo para o Grêmio, quem não tá vindo, o que que tá acontecendo. Vamos começar então com os jogadores que poucas pessoas estão falando sobre. Eu fui atrás de informações pra saber o que que acontece com a negociação entre Grêmio e Servi. Desculpa, Servi né, Franco Servi, é minha mania de chamar ele de Servi. É Servi, Franco Servi, jogador do Benfica. O jogador do Benfica não ia ser aproveitado pelo Jorge Jesus lá no Benfica, obviamente, e poderia estar sendo negociado. Surgiu então inúmeras pessoas falando, jornalistas, que o Grêmio estaria contratando e tudo mais. Porém não, o Grêmio não vai estar contratando esse jogador, parece já ter tido uma conversa, mas não vai, os valores não vão estar sendo de agrado do Grêmio para estar trazendo ele, pelo menos não agora. E o jogador inclusive pode ser utilizado agora lá no time do Benfica. O Jorge Jesus já falou em entrevista que o Servi pode estar sendo utilizado por conta de uma lesão que aconteceu no jogador chamado Grimaldo. O lateral esquerdo do Benfica saiu de maca no último jogo e pode estar então tendo esse desfalque e o Servi vai servir, né? O Servi vai servir aí para o Jorge Jesus, para o time do Benfica, onde ele vai estar jogando na ponta esquerda, na lateral esquerda, né? Então, bem provável, galera, que o Servi vá continuar no Benfica. Se ele não continuar, acredito que não será o Grêmio que irá contratar. O Grêmio está bem focado em contratar o Gaston Ramírez. Tivemos aí entrevista na Rádio Guaíba e na Rádio Bandeirantes do presidente Romildo Bolzano, que ele disse algumas coisas. A primeira delas para a Rádio Bandeirantes. Se o associado continuar contribuindo firmemente na vida do clube, o Grêmio fará um esforço enorme para trazer Gaston Ramírez. É um jogador que tem uma consulta e que pode gerar um negócio finalizado ou ficar por isso. E também ele falou que Gaston Ramírez e o Grêmio já tem também um pré-acordo, digamos, um acerto entre eles. É condizente. O projeto do Grêmio agradou ele, porque é um projeto que ele vai estar buscando ganhar títulos. Ele vai conseguir elevar ainda mais a sua carreira. E também por conta de ele querer, né, o sonho dele querer de voltar para a América do Sul. E também, galera, agora a gente só fica dependente da Sampdoria, né, o clube Sampdoria da Itália. Parece que é só o sim deles que falta para fechar o acordo entre Gaston Ramírez e Grêmio. É isso mesmo, cara. Gaston Ramírez e Grêmio estão muito próximos. O que falta é o sim do Sampdoria, porque se o Sampdoria resolver, sei lá, mano, se quiser continuar com o jogador, eles têm esse direito. Porque ele tem contrato até junho do ano que vem, lá de 2021. A não ser que seja pago a rescisão, né, a multa rescisória, de forma completa, de forma total, sem nenhum tipo de acordo. Mas a gente está bem otimista, a direção do Grêmio também está bem otimista, o jogador também. E é por isso que se continua falando de Gaston Ramírez. Porque é um jogador que pode, sim, já estar sendo jogador do Grêmio muito em breve, tá, galera? Gaston Ramírez é um meia, 29 anos, uruguaio, jogador do Sampdoria, joga na Itália. A outra informação, ele jogou todos os jogos dessa temporada e hoje, exclusivamente hoje, ele ficou no banco. Ele nem entrou, ele não jogou. Ele está sendo poupado por quê? Alguma coisa está acontecendo. Não sabemos, né, galera? Porque também o Turing, ele também estava acertado com o Grêmio e mesmo assim jogou lá no Serro. Mas o treinador lá do Sampdoria resolveu não utilizar o Gaston Ramírez hoje. Não sei se já para se acostumar por não ter, por não contar com o jogador para as próximas partidas. Não sabemos. A gente vai saber muito em breve sobre isso. Beleza? E, manos, vamos falar agora também sobre Vergara. A Vergara não. Vergara também, né, galera? A Vergara não vai ter negócio com o Grêmio. Tiveram uma conversa, mas não foi para frente. Valores assustam e não é o caso agora para o Grêmio contratar um jogador como ele. Beleza? E sobre o Caicedo, Romildo Bolzano e o Paulo Luz também já negaram que não vai ter este... Não tem essa negociação inviável para o Grêmio hoje. Eles não estão pensando nesse jogador agora. No momento é o Gaston Ramírez que está sendo negociado. Depois eles vão partir para uma próxima. Pode ser um recuo estratégico? Pode ser uma... Aquele blefe para... Ah, não estamos negociando? Pode. É palavra deles para a imprensa, né? Então a gente vai saber muito em breve. Mas o Gaston Ramírez, de fato, está bem próximo. E aí, o próximo reforço pode sim ser um volante. Que daí a gente vai saber nos próximos dias. Se, de fato, pode ser o Moisés Caicedo. Beleza? Gurizada! Muito obrigado por assistirem. Manos, assistam o último vídeo. Porque ele não foi notificado para vocês. Eu falei sobre uma coisa muito importante entre a partida do Grêmio e Juventude. E falo também sobre as premiações da Copa do Brasil. Que é sensacional, mano. Então assistam lá. Deixem o like. Porque isso ajuda. Se vocês não assistirem todos os vídeos, o YouTube começa a derrubar. E apesar que ele já derrubou, né? Esse vídeo que eu não sei o porquê, que ele não mandou a notificação. O YouTube tem dessas coisas. Mas então é isso aí. Se vocês receberam a notificação desse vídeo, comentem aí embaixo aí. Vim pela notificação. Beleza? Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Rumo aí a bater uns 300 mil inscritos em breve. Quem sabe? Vamos que vamos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, MarlonNTG. E no Twitter, NotegFoot. Fechou, cruzada? Mano, outra coisa. Se vocês estão vendo o vídeo até o final, em breve agora... Cara, terminando de ver esse vídeo, vai para o meu canal secundário que se chama NotegGames. Eu vou estar fazendo uma live lá. Da Copa do Brasil com o Grêmio. Jogando e trocando uma ideia com vocês. Fechou? Espero vocês lá. Tamo junto. Falou. Fui. Fui.